Começou o mês da elétrica e hidráulica na Super Pro Atacado. Eletroduto corrugado Liege por apenas R$ 81,99. Torneira para lavatório Docol R$ 127,99. Lâmpada de LED Liege apenas R$ 8,49. Quadro de distribuição Liege por R$ 27,99. As melhores marcas a preço de atacado é aqui. Em Esteio, na BR-116, km 258, pista lateral próximo da Expo Inter. Super Pro Atacado, a loja do profissional. Super Pro Atacado, a loja do profissional.